A entrevista com o atacante Dodô, que pode retornar no próximo sábado, quando o Botafogo enfrenta o Juventude. O Dodô que se recuperou de cirurgia, quase um ano afastado. Dodô, a primeira pergunta é do Geraldo Neto, da IPTV. Qual a sua expectativa para voltar a jogar? Boa tarde, a expectativa é muito grande, pois eu já venho quase 10 meses, um ano parado. E a expectativa cada dia aumenta, porque eu venho trabalhando, venho treinando bem, firme, e não vejo a hora de jogar. E isso só aumenta mais a expectativa com essa maratona de jogos, que eu tenho possibilidade de participar. Ok, a segunda pergunta é do Dodô. Você é atacante. De fora fica mais fácil analisar onde o time peca em perder tantos gols? Você está pronto para ser o cara e resolver isso? Em relação à perca de gols, eu acho que é normal, porque a gente tenta ao máximo fazer o gol. Às vezes a bola não entra, isso é normal no futebol. Eu acho que falar em ser o cara, hoje em dia muitos jogadores de alto nível querem ser o cara. E eu quero ser um dia um jogador de alto nível. Então, se eu for considerado como um cara, é porque eu vou estar fazendo por merecer. Mas eu acho que para ser considerado como um cara, a gente tem que ter um time que seja unido e que todo mundo acaba sendo o cara verdadeiro do time. Ok, a terceira pergunta. Foi muito tempo longe dos gramados, né Dodô? Você acha que aguenta jogar 90 minutos? Em relação a aguentar jogar 90 minutos, eu acho que eu aguento jogar 90, acho que eu aguento jogar 100. É muito variável de cada jogo para cada jogo. Então, a gente pode falar se eu aguento jogar 90, aguento jogar 100. Sim, aguentar eu aguento. Mas varia muito de como está o jogo, de como é a intensidade do jogo também. Ok, agora a pergunta é do João Vitor Cristóvão, da W Sports. Dodô, você volta justamente no momento em que o Botafogo precisa de reforço na parte ofensiva, principalmente pelos lados. Você está preparado? Já houve alguma conversa com o professor Claudinei? É, preparado a gente tem que estar sempre, porque a gente não sabe quando a oportunidade vai chegar, né? Mas quando ela chegar, a gente tem que estar preparado. Ainda não tive uma conversa particular com o Claudinei, mas sempre nos treina, ele vem corrigindo alguns erros que ele vê de fora. E a gente procura corrigir, principalmente eu que estou voltando agora. Ele procura me orientar sobre o jeito que ele quer que jogue e a maneira que é a filosofia do trabalho dele. Eu sempre procuro dar o meu melhor para poder contribuir quando eu receber a oportunidade. Como você vem se sentindo após as duas cirurgias? Houve algum tipo de dificuldade na velocidade após a cirurgia? Não, pelo contrário. Eu posso dizer que eu estou mais forte fisicamente e muscular. Nesse tempo eu pude aprimorar mais ainda a minha parte muscular, tanto das partes superior, inferior. E eu posso dizer que não só melhorou, como está bem melhor a minha velocidade e a minha força em relação ao que eu estava antes. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Dodo, você está desde outubro do ano passado sem atuar em uma partida. São 10 meses afastado. Você se sente seguro em voltar e já pode ficar à disposição no sábado contra a Juventude? Ou ainda sente algum receio, uma certa insegurança que é natural pelo afastamento? Não, porque eu já venho treinando, já estou com um pouco de confiança, além do que eu estava, antes de passar pela artroscopia. E a expectativa é grande, se eu for para o jogo sábado, porque eu quero muito, porque eu estou trabalhando a semana, principalmente nos últimos dias. Eu só tenho trabalhado forte, tenho dado o meu melhor. E não tenho receio nenhum, pois eu acabo esquecendo do joelho, procuro focar só no que eu tenho que fazer dentro de campo. E isso acaba me ajudando, pois eu quero ter a oportunidade e deixar de lado toda essa frustração que foi minha lesão. Ok, agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Quanto foi o tempo exato que você ficou afastado dos gramados e o que passou pela sua cabeça neste período? Hoje dá exatamente quase 11 meses. Como eu digo, eu trocaria qualquer dinheiro que eu recebo para não ter lesão, porque uma lesão é muito difícil, principalmente para um cara novo como eu. Mas eu tenho enfrentado muito com a cabeça no lugar essa lesão. Tenho posto na minha cabeça que eu vou estar muito mais forte, muito mais maturo e muito com mais experiência para poder ajudar nessa Série B. Ok. Você se enxerga brigando por vaga no time em que setor? Do lado direito, onde o Ronald joga? Ou do lado esquerdo, onde joga atualmente o Rafinha? É, eu me vejo brigando por qualquer lado ali, principalmente no meio, porque é uma característica minha, eu venho trabalhando e se o treinador achar que eu estou merecendo a oportunidade, eu vou estar ali e quando eu jogar eu vou dar o meu melhor para me manter no lugar. Ok, agora a pergunta é do Neto, do GloboSport.com. Como foi essa recuperação em plena quarentena? Como você ocupou a cabeça durante esse tempo todo sem jogar para segurar a ansiedade? É, nesse tempo de quarentena eu procurei mais me aproximar da família, me aproximar um pouco mais de Deus, foi muito importante isso para mim e agora minha cabeça está mais tranquila em relação à lesão, em relação a tudo que aconteceu e eu estou mais tranquilo. Ok, agora a pergunta é do Marcos Andres, da K8 Rádio e TV. Você é um jovem e como tal supera a parte física com muita vontade e arrojo, mas até mesmo pelo fato de ser jovem, como está cuidando da parte psicológica diante do que você passou? É, como eu disse, na minha idade eu acho que uma lesão pode desmoralizar muitas pessoas por conta de estar numa ascensão e de repente ter uma lesão grave como foi a que eu tive. Eu nunca tive lesão na minha vida, nem sequer uma lesão muscular, nem sequer uma torção de tornozelo e foi muito difícil, mas eu tenho me preparado para qualquer batalha, para qualquer barreira na minha vida e eu tenho encarado isso como só mais uma aprovação de que Deus tem algo melhor na minha vida, algo maior e eu tenho certeza que se eu voltar agora vai acontecer muitas coisas boas daqui para frente. Ok, última pergunta. Se o Claudinei optar por você no sábado, quanto tempo você acha que consegue suportar em campo diante da falta de ritmo e também do condicionamento físico? Falta de ritmo de jogo, muita gente fala quando às vezes um atleta que a gente espera não vai bem, mas o Claudinei pode esperar e eu posso esperar a torcida também que eu vou dar o meu melhor, independente de quantos minutos for, eu vou dar o meu melhor, eu vou até o meu limite e se Deus quiser tudo der certo, eu vou aguentar jogar o jogo inteiro, ajudar a equipe e vai dar tudo certo.